Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, gente, porque olha só, um homem de 32 anos que foi vítima de assalto aqui em Três Lagoas, ele está fazendo um apelo para a população. Nós vamos ao vivo com o Henrique Neto, o Henrique Neto tem informações para a gente a respeito deste caso, Henrique Neto, infelizmente, os crimes estão aí. Desta vez, levaram até mesmo a carteira, documento deste homem que está fazendo um apelo. Conta para a gente como foi esse caso, Henrique Neto. Pois bem, Ana, mais uma vez, bom dia para você, os nossos amigos que nos acompanham. A coisa foi mais ou menos por aí. O rapaz estava na tarde indo para uma casa lotérica fazer aqui o pagamento de algumas taxas e algumas contas e, de repente, próximo à escola do bairro de Santa Terezinha, ele viu um sujeito e aí o sujeito vindo de moto, não desconfiou nada, parou do lado dele e pediu a informação. Quando ele foi dar a informação, o cara sacou de uma faca uma arma branca e exigiu que ele entregasse os pertences. Entre eles, a carteira com os documentos da vítima e a vítima veio registrar aqui. E ele faz um apelo. Vamos conferir. Estou com uma vítima de roubo que vai falar com a gente o que aconteceu. Você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos. Fui assaltado ontem, lá das 4h45, 4h40, ali atrás da escola do Luiz Lopes. O assaltante veio com a moto, parou do meu lado e pediu a informação. A moto ficou vendo essa tranta. Eu informei para ele e ele pegou no seu assalto. Estava com uma faca vermelha, eu não consegui ver a fraca da moto. Eu fiquei, como se fosse, fiquei apavorado em voltar para trás para poder bloquear o cartão ou tudo na delegacia. Ele levou o que de você? Ele levou minha carteira, meu documento, a IGCPF, um cartão do Banco Itaú, da Caixa Econômica e o cartão da Sodex, de implementação. Levou um dinheiro, 870 reais e um pouco do meu cartão. Eu queria pagar minha água e minha loja. E agora ficou no prejuízo? Sim, agora fiquei no prejuízo e estamos aí esperando ver se não consegue achar o assaltante que fez com ele. Faz um apelo então para ele devolver pelo menos sua carteira? Sim, eu preciso urgentemente. Se ele conseguir não devolver minha carteira e meus documentos, seria muito bom. Eu sei que o dinheiro não vai conseguir me devolver, mas se conseguir devolver minha carteira e meu documento, eu vou pedir alimentação, até eu pedir outra, vai demorar para poder chegar, eu fico agradecido. Se conseguir fazer isso em pé na delegacia. Pois é, Ana. Infelizmente está aí essa situação lamentável. O trabalhador foi lá pagar as contas, não conseguiu nem chegar até o local onde ia pagar e acabou sendo roubado. Ele fez esse apelo então para que o ladrão possa devolver pelo menos os documentos. Se você está com a carteira, vem aqui, joga aqui na delegacia. Pois é, o rapaz está desesperado. Agora, Ana, esse ticket, essas coisas aí, provavelmente devem parar em alguma biqueira, será trocada aí por droga. Lamentavelmente, né? Eu volto com você aí nos estúdios.